Como assim? Gente, olha só. Existe um negócio no LOL, que é proibido no LOL, que ele muda a skin dos bonecos. E aí, o que acontece? A skin que ele escolheu nesse negócio, a Ilaoi, ela era uma pica ambulante, uma pica rosa ambulante, e os tentáculos dela eram pirocas no mapa inteiro. E aí, então, oba, dá tweet. Entendeu? Foi isso que aconteceu, pô. E aí, o que aconteceu?